Fala meus queridos, beleza? Thiago Mangrichi aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, ele é um programa que só pode ter sido realizado porque tem pessoas que acreditam demais no nosso projeto. E uma delas é esse cara aqui, o cara que é o autor de vários copinhos, canecas e etc. Que fez essa obra de arte totalmente exclusiva para mim e ele pode também fazer para você. E aí, Gutão, bora vender o peixe? Bora, Thiago. Manda bala. A peça que eu fiz, para você, já está nas minhas mãos. Essa aqui. E você pode encontrar essa daqui e outras parecidas porque são peças únicas. Cada uma tem a sua identidade. E como é que você pode encontrar essas peças, Thiago? Me fala aí, Thiago, como é que eu encontro essas peças? Cara, você vai encontrar esse material totalmente exclusivo do Guto Campo Cerâmica lá no Instagram dele, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, para você presentear alguém que você deseja. Ou até mesmo comprar uma canequinha para você tomar um café e ter uma experiência ímpar. E também a gente precisa falar desses nossos parceiros aqui, que é a Epix e a Banlec. Eles se fundiram, fizeram uma fusão em cara gigantesca, com várias ferramentas, para você que é fotógrafo, para você que é videomaker, para vender o seu material, para divulgar o seu material, para ter um portfólio, um lugar bonito para apresentar as suas imagens. Então, aqui na descrição você vai encontrar muitas informações pertinentes a nós que precisamos de um site, precisamos de uma ferramenta complementar para o nosso trabalho. E, obviamente, a gente não pode fazer nada disso se também não tiver o apoio aqui do meu amigo Marney. O Marney tem uma agência que se chama Acena Digital. E essa agência trabalha com marketing totalmente exclusivo para fotógrafos e outras áreas também. Mas ele tem uma gestão de tráfego que é incrível. O Marney, né, Gutão? Manda um abraço para o Marney aí, cara. Vou mandar um abraço para o Marney e agradecer por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso projeto. Marney, muito obrigado por ser a pessoa incrível que você é e nos atender tão bem. E apostar nesse projeto que vai levar esse conhecimento, levar pessoas interessantes para que todo mundo conheça desse mundo afora. Com certeza. E, cara, pronto, recados dados aqui, todo mundo já mencionado. Ah, Guto, faltou aquela pessoa que está aí, está nos assistindo aí, do outro lado aí. Quem que é? Essa pessoa aí, essa aí, quem está falando com ela agora aí? Opa. É o nosso novo patrocinador. É, ô Tiagão, vou falar aqui que está aqui na minha câmera. Agora com você. Mas eu vou jogar para tudo daqui a pouco. É o seguinte, você que está aí assistindo o podcast, tá? E aí fala assim, pô, mas tem o Guto Campos, tem o Banleque, tem o Epix, tem a Sena. E eu? Como é que eu fico? Você pode também participar desse projeto. Aqui junto com a gente. Aqui junto com a gente. Fala um pouquinho aí, Tiago. Você pode estar trazendo a sua marca, né? Para a gente apresentar para outras pessoas também conhecerem. E isso vai ser um prazer para nós, né? E a gente tem hoje aí também uma nova maneira de você fazer parte desse projeto, sendo membro desse canal. Assinando aí, tendo várias informações, bastidores, que a gente vai... Ô Guto, fala aí, cara. O Guto está falando um ponto aqui, cara. O Tiago está com um ponto aí, eu só fico falando no ouvido dele. Você pode ter conteúdo exclusivo do nosso canal. Então seja assinante, vai lá. Invista em nós aqui, que faz um conteúdo tão bacana para vocês. Acredite, você acredita em nós. Então pode investir, né, Tiago? Nós estamos disponíveis aí. Cara, a gente está aí na pista. Então se você tiver algum projeto que vai somar para o nosso mundo da fotografia, por favor, entre em contato com a gente. Agora sim, cara, eu preciso apresentar uma pessoa que eu estou conhecendo ele pela primeira vez pessoalmente agora. Aqui, a gente trocou uma ideia aqui nos bastidores. A resenha foi solta. Ele participou de outros episódios aqui nos bastidores ali junto com o Guto. Mas o que me fez chamar ele para participar desse podcast, cara, é que ele realmente tem um amor genuíno pela fotografia. Um amor, assim, por conhecer mais da fotografia e um cuidado com os equipamentos que me chamou a atenção demais. Eu estou falando, cara, com o Tenente Coronel, Marco Brito. Mas, cara, que prazer te receber aqui e a gente poder trocar essa ideia e ensinar muitos profissionais como amar a fotografia. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Fotografia Exponencial, que ele marque, assim, muita gente. Como já está me marcando nesse momento, dá essa oportunidade para mim de conversar sobre fotografia. A gente conversar sobre o que a gente gosta é muito fácil. E fotografia, para mim, é um hobby. Não é o meu trabalho. A gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje é o meu hobby. E é algo que eu realmente, como tu falaste, gosto demais, eu amo. E falar de fotografia, de equipamento fotográfico, para mim, é muito legal. Que bom, que bom. Marco, cara, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz por isso. Porque eu tenho certeza que tu vai colaborar muito. Porque a gente trocando uma ideia, né, ali pelo WhatsApp, não sei do que, sobre equipamento, lente. E, cara, ele me mostrou um vídeo, ele fez um vídeo, cara, de uma estrutura ali, de uma estufa, de um lugar onde ele preserva ali os seus equipamentos. E com cuidado, com amor, com tanto carinho, que eu disse, cara, esse cara é fotógrafo. Porque eu não tenho mais estufa daquela. E o cara tem, e está ali, cara, com equipamentos, com cuidado. Cara, como é que nasceu essa paixão? Porque, né, se puder falar, tu é naturado aonde? Onde é que tu veio? Qual é a tua formação? E qual é a tua ligação com a fotografia? Então, vamos lá. Sou o Manezinho da Ilha. Sou daqui de Florianópolis. A fotografia, eu sempre gostei. Sempre gostei bastante. E eu sou de um tempo em que a gente não tinha, como todo mundo tem hoje, uma câmera fotográfica na mão. Sou daquele tempo que a foto era algo que a gente esperava muito no evento para fazer uma foto. Então, eu não tinha esse negócio de foto digital. Então, era diferente. E eu sempre gostava. Eu observava as pessoas, observava os equipamentos. Até que a gente vai crescendo. E tu perguntasse qual é a minha formação. Hoje, a minha formação, eu sou policial militar, né? Sou tenente-coronel, comandante da Escola Superior de Formação de Oficiais. Trabalho com formação na polícia. E trabalhei também, algum tempo, com tecnologia na polícia também, na diretoria de tecnologia, como subdiretor. Fui diretor interino também. Então, essa parte da tecnologia é muito legal para mim. Eu gosto demais. E eu lembro bem, quando começou, quando eu estava na academia, quando eu era aluno ainda, lá em idos de 1999, não tínhamos essa questão, como a gente falou, da fotografia digital. Tínhamos um dos cadetes, que hoje é tenente-coronel da Polícia Militar também, o tenente-coronel Rafael Gerent, que ele era o fotógrafo da turma. E ele tinha o equipamento dele, né? Aquela câmera, aquelas lentes. E eu sempre colava do lado dele e perguntava as coisas para ele. Pô, cara, que massa, como é que é isso? Como é que funciona? E ali ele começou a me explicar a parte técnica um pouquinho. E aquilo foi me interessando, e aquilo foi crescendo. Até que começou a vir essa questão da fotografia digital. Foi aí que eu me empolguei. Como eu gosto de tecnologia, juntou tudo, né? Sim. E ali eu comecei. E cada viagem que eu fazia, eu ia lá e comprava uma camerazinha melhor, diferente, uma prova d'água. Depois eu tive aquela minha super zoom, uma Fine Pix da Fujim, uma S4000. Foi ali que eu fiz as primeiras fotos boas. Foi ali que eu senti a necessidade também de ter um pouquinho mais de conhecimento técnico. Porque, você, pô, tem uma câmera tão legal e as fotos ficam tão escuras, ficam tão ruins às vezes. Aí a gente começa a trabalhar em cima disso, sabe? Então foi ali, eu acho que começou tudo. E foi desenvolvendo, né? Até que chegou o ponto do hobby virar um pouquinho mais sério. Então foi assim que as coisas foram evoluindo. Cara, que sensacional. Porque, assim, é claro, essas viagens que a gente faz, que a gente tem essa oportunidade, elas marcam a nossa vida. E, claro, se a gente tem a oportunidade de registrar isso, a gente tem histórias para contar, não só da boca para fora, mas a gente está isso documentado. Porque a fotografia, eu sempre costumo falar assim, se tu tens hoje um celular de última geração, se tu tem na mesa, sim. E se você tiver um álbum fotográfico na mesa, sim. Porventura, caso a gente não quer que isso aconteça. Mas se vem um ladrão, ele vai roubar o quê? Ele vai pegar o celular e vai embora. Mas o seu álbum fotográfico, ele pouco vai dar atenção para isso. Então, a fotografia nada mais é do que fotografia. A gente escreve com a luz numa superfície, em algum lugar, em alguma coisa. E a gente tem um papel fotográfico para a gente realmente documentar. Na tua casa, no teu dia a dia, vocês também têm esse costume de fazer a revelação, de ter esse material revelado? Ou hoje... Porque, assim, a gente como fotógrafo, a gente parece que tem essa obrigação por ser fotógrafo. Cara, mas... Casa de ferreiro, espeta de tronco, né? Porque é um troço que a gente acaba não fazendo. Mas como é que é essa tua relação em ter esse material dos filhos, do filho, enfim, família, isso documentado em algum lugar? Como é que é? Vamos lá. Primeiro, o legal disso tudo é que a fotografia juntou vários prazeres, vamos dizer assim. Tecnologia que eu gosto, viagem, junta tudo, sai o equipamento para fazer a foto, registrar esses momentos, pra chegar lá e eu guardava tudo num pendrive, tudo num HD e quase nada impresso. De uns tempos pra cá, principalmente quando eu comprei a minha primeira câmera com lentes intercambiáveis, vamos dizer assim, o cuidado mudou. E o que que acontece? Faz uma viagem, opa, eu pego todas aquelas fotos, seleciono a foto, dá uma digitadinha básica muitas vezes e seleciona e faz um álbum de fotografia. Hoje já evoluiu, hoje depois de cada viagem, o que que eu pego? Eu faço um fotolivro mais trabalhado, mais elaborado, mais bonito, e a gente vê certinha evolução. Uma viagem de três anos atrás, o fotolivro era de um jeito, e a última viagem, o fotolivro é muito mais desenvolvido, muito mais bonito, muito mais criativo, e não é necessariamente a foto que melhora. Mas o nosso olhar sobre aquilo ali vai diferenciando. Então sim, hoje eu tenho, poxa, principalmente das últimas viagens, registros muito bonitos, muito legais, de família, da esposa principalmente, porque como viajar sozinho, não sei se tem a mesma graça do que tu ter quando tu compartilha com alguém. E quando tu tem a tua esposa pra compartilhar com a minha esposa, poxa, a gente faz viagens muito legais, é parceiraça pra isso tudo, ela acaba sendo a modelo das fotos. Alguém tem que ser cobaia, né? Então eu bato muita foto do ambiente, e muitas fotos dela. Então, poxa, se for fazer um álbum dela de viagens, com certeza ficaria lindo. Se for esperar... Uma coleção, né? Isso. Se for esperar pra fazer um álbum meu, eu vou ter que catar as fotos. De vez em quando é que a gente pega ali, faz uma selfie, faz alguma coisa assim. Então assim, hoje sim, eu tento registrar, principalmente as viagens, pra que aquilo não se perca. E de vez em quando eu vou lá, e eu pego e olho esse, pô, que massa. Aí a gente começa a olhar, quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais essa parte de técnica, começa a... Pô, aqui eu podia ter feito tal coisa. Mas a gente vê também esse, pô, aqui deu certo, foi legal. Então assim, é muito legal a gente poder ter essa chance de observar. Porque quando a gente tem apenas no HD, fica ali e a gente nem sabe que tem. Eu lembro bem quando tu me perguntaste sobre... Ah, onde é que tu expõe as tuas fotos? Eu não exponho. São todas pra mim. Só eu sei que as fotos existem, com exceção dessas que estão impressas na minha casa. Então agora, aquilo me alertou pra isso. Acabei daí pegando... Vou pegar meu Instagram, que era de uso pessoal, e sem foto nenhuma. Por ser policial militar, sou muito preocupado em manter essa questão de... Da família bem preservada, essa coisa toda. Eu acabei... Poxa, não fiz nada. Mas eu acabei transformando nesses últimos dias. E peguei já algumas fotos, comecei. As fotos que eu já tinha no celular. E tô começando... Poxa, eu vou mostrar minhas fotos. Não preciso mostrar minha família o tempo todo, mas eu posso mostrar os lugares que eu tive, as vistas que eu tive, a percepção que eu tive do local. Então isso é algo que, pra mim, tem sido muito... Diferente. E sim, eu aprendi que eu preciso... Os momentos legais eu preciso registrar e tá ali impresso pra que a gente possa tá revivendo esse momento, né? Cara, é uma coisa que eu percebo aqui. Quanto mais a gente fotografa, mais a gente melhora. E quanto mais a gente expõe, mais a gente fica vulnerável a críticas, a elogios, a uma nova construção. Porque muitas das vezes, claro, no nosso segmento, no que hoje eu tô atuando, com o retrato corporativo, ensaio de família, é ok, mas eu tô mais voltado e posicionado pro retrato, pra esse reposicionamento de forma estratégica, entendendo o arquétipo de cada pessoa, fazendo com que aquilo ali seja algo motivador pra outras pessoas enxergarem. eu percebo assim, cara, como é importante tu ter esse registro, como é importante tu saber qual é a lente, tu saber qual é o equipamento na hora que tu vai, né, apropriada. Porque às vezes pra uma viagem, tu não vai levar aquele kit todo que eu vi lá na estufa, né? Apesar que eu comprei mais uma mochila, um pouquinho maior, pra levar mais duas lentes. Mais duas lentes. Gente, porque assim, numa viagem, como que tu te programa? Como que tu te, assim, poxa, eu tenho que levar toda a mala, a gente vai ficar dois, três dias, um mês, 15 dias, etc e tal. Só que, provavelmente, não sei se tu mapeia primeiro lugar, olha primeiro qual é os pontos turísticos, já tem uma noção de enquadramento, levar talvez uma lente exata pra aquele momento ou uma lente mais versátil. Como é que tu faz a tua escolha? Porque pra mim, às vezes, é difícil. Porque às vezes a gente tem um set de lentes por conta dos trabalhos, de formas específicas que a gente atua. Mas pra você, como que o Marco, ele entende que isso é mais importante, ainda mais sendo um amante aí da tecnologia e de tudo mais? Vamos lá. Escolher o set pra levar, escolher o que que vai levar de equipamento, pra mim, é bastante difícil. Porque eu acho que pra quem não é profissional, eu acho que eu tenho equipamento demais. Então, eu tenho muita lente. Então, chega na hora, essa ou essa, não dá pra levar tudo. Então, são sempre escolhas difíceis, sabe? Mas, eu tenho, eu geralmente levo mais equipamento que as pessoas recomendam. Eu geralmente falo, ah, leva duas, três lentes, para uma viagem. Não é pra trabalho, é pra viagem. É mais do que o suficiente. Pega ali uma grande angular, pega ali uma zoom que chega um pouquinho na telephoto e é o suficiente. Mas, geralmente, eu não me contento. Geralmente, eu levo uma, uma, um zoom até 200, 300 milímetros. Eu tenho uma 100, 400 que eu gosto bastante também, que eu comprei pra viagem, porque ela é uma RF, então ela não é tão grande e tão pesada. Então, dá pra levar pra viagem. Dá pra levar. Levo essa, levo sempre uma grande angular e levo uma, uma 24, 105 pelo menos. Mas, eu sempre levo uma lente clara, sempre levo uma lente pra retrato, umas 50 milímetros ou uma 85. Eu gosto mais de levar a 50 que eu acho que ela é um pouco mais versátil que a 85. Mas, enfim, depende. Tem hora que tu pega lá, tu leva outra coisa, porque tu quer testar coisa diferente. E como eu gosto muito de testar lente, passa muita lente por mim. Então, eu compro, fico seis meses com essa lente. Como eu tenho bastante coisa, poxa, testei, vi o que ela me proporciona e vou lá e às vezes, poxa, agora tá na hora de trocar. Acabo vendendo essa lente, comprando outra lente e passa bastante equipamento por mim. E é isso que eu gosto, sabe? De testar, de ver as variações que tem entre as lentes, às vezes de mesma milimetragem. Tu diz, poxa, essa lente faz isso, que a outra não alcança, essa aqui alcança isso. Então, pra mim, isso é muito legal, sabe? E teve alguma viagem que tu fez, que tu pode comentar com a gente, assim, que tu não fez a foto? Que tipo assim, cara, por que que eu não trouxe aquela lente? Já, já. Primeiro assim, hoje a foto pra mim, como não é, como já falei, não é uma atividade profissional, eu me preocupo de retratar o momento. Hoje eu me preocupo de ter aquela imagem que vai me lembrar o momento. Vamos dizer assim, às vezes essa imagem pode sair do celular, às vezes é uma imagem que tá cheia de ruído, mas quando eu olho pra aquela foto, eu falo assim, pô, que massa. Eu me lembro de tanta coisa massa que eu vivia ali com a minha esposa, com meus filhos, então assim, então às vezes, mais que o resultado de uma foto linda, uma foto, uma fine art, a gente quer aquele momento, poxa, de lembrar do que viveu, da memória que aquilo traz pra gente. Então hoje, pra minha viagem, quando eu viajo mais com a minha esposa, eu consigo levar o equipamento mais. Quando eu viajo com meus filhos, tem hora que, pô, tu vai lá na Disney, tu vai num parque, tu não vai levar uma câmera, tu vai levar o teu celular, poxa, e vai fazer as fotos do celular. E às vezes ficam bem legais também, claro que não é a mesma coisa, sem comparar. Mas, então, essa... E algumas vezes, eu já tive assim, poxa, aqui eu queria estar com a minha câmera, com a minha lente, com tal lente pra fazer tal foto, e às vezes não dá. E voltando um pouquinho naquilo que me perguntou ainda há pouco, se às vezes eu já preparo a foto, já imagino os ambientes que eu vou passar, o que que eu posso usar de equipamento, um pouquinho sim, um pouquinho sim. A gente pensa, poxa, tu vai ver a torre Eiffel, poxa, tu vai ver lá do trocadeiro, tal lente eu acho que vai funcionar bem. Se tu vai ver da parte de trás, do Champ de Mars, talvez outra lente vai funcionar bem. Mas isso é uma coisa que geralmente acontece até mais no meio da viagem, a gente sabe o que vai ver, poxa, tu vai a Paris, tem a torre Eiffel, tu tem o Arco do Triunfo, talvez tu vá a Versailles, então tu pensa numa coisa mais eclética. Mas eu não sou daquele muito de preparar assim, poxa, vou esperar esse momento, essa luz adequada, não, eu retrato o momento do que a gente está vivendo. E dentro de retratar esses momentos, às vezes a gente pega oportunidade de fazer fotos bem bonitas. Então, é mais esse aspecto. Porque eu já fui de fazer viagem assim muito, muito marcada, sabe, poxa, sete horas da manhã tu acordas, sete metros sai, vai passar em tal lugar, faz um roteiro assim bem fixo. Hoje não, você vai viajar com a esposa, a gente está de férias, a gente também quer descansar. Se eu acordei às oito e meia da manhã, está tudo certo. O que o dia hoje está legal? Poxa, hoje é um dia legal para ir lá fazer o Arco do Triunfo. Então, a gente vai para o Arco do Triunfo. Então, é assim que funciona hoje. Eu tenho um pouquinho mais de liberdade durante a viagem para a gente aproveitar, fazer as fotos bonitas, para a gente aproveitar, descansar um pouco e sem estar tão preso a roteiros. Eu já fiz muito isso. E isso, às vezes, deixava a viagem estressante em alguns momentos. Poxa, nós estamos atrasados para ir para tal lugar. Olha, se não der para ir para Versalhes, a gente fica para a próxima. Então, eu estou dando um exemplo assim de que eu hoje, quando a gente vai viajar, eu procuro fazer assim, poxa, retratar aquele momento. E dentro desse momento que a gente retrata, sai um monte de foto legal. Claro. Sai um monte de foto legal. Porque é uma coisa que, claro, como tu falou, às vezes a gente se programa, a coisa não sai como a gente quer, tem os imprevistos, mas a gente precisa também lidar com os imprevistos e saber que, cara, poxa, infelizmente não deu para fotografar. Perfeito. Infelizmente não deu para ir. Pô, eu lembro que uma oportunidade que eu tive para viajar para fora, que eu fiz um processo de cidadania de Luxemburgo e tal, e a gente ia ficar, se eu não me engano, acho que uma manhã, ou era umas três horas, mais ou menos, na França. A gente estava em Londres, a gente ia para Luxemburgo, daí a gente ia pegar o metrô, o trem e tal. A gente chegou à França, só que aquele medo, aquela situação de tipo, cara, a gente vai sair aqui da estação, aí vai até a Torre Eiffel para poder fazer a foto, depois voltar, mas a gente só vai para isso. Será que dá tempo? Aí sabe como é que é? Brasileiro, primeira vez lá, tu não queres arriscar, manézinho, vou fazer uma cagada, quer saber, e a gente faz, a gente se perde, né? Eu vou, cara, falei com meu pai, cara, vamos lá, vamos lá, ele disse, olha, eu não sei, não sei o que, daí eu pensei, cara, quer saber, deixa para uma próxima oportunidade. Uma oportunidade que eu tiver com a minha esposa, com a minha família, para talvez curtir isso e ter esses momentos. Mas tu também comentou comigo que tu é um cara que gosta de tecnologia. Bastante. E eu acredito que tu estuda isso, tu vai atrás, procura informação. E, Marco, o que tu vê hoje nas câmeras fotográficas, o que tu enxerga hoje com inteligência artificial, o que tu tem, lido, pesquisado, que isso te chama a atenção e talvez tu não percebe em alguns profissionais, alguns fotógrafos que talvez não estão se atentando, talvez algum colega ou alguma coisa que tu possa estar mais próximo e tu percebe, cara, isso daqui realmente revolucionou a fotografia. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê muito fotógrafo falando mal da inteligência artificial, condenando, isso não é fotografia, vamos lá, nós temos que separar as coisas, que é uma fotografia de fato, que é apenas imagem gerada com inteligência artificial, mas a inteligência artificial está aí para ajudar os fotógrafos. A gente tem que saber utilizar a tecnologia a nosso favor, não quer dizer que a gente vai distorcer uma foto inteira, não é isso, mas se a gente for pensar dessa maneira, vamos voltar um pouquinho lá no tempo quando começou a ficar mais popular a questão Lightroom, Photoshop, todo mundo dizia, meu Deus, mas o corpo da mulher não é esse quando ele, por que tem que arrumar a celulite, faz parte da fotografia, isso não quer dizer que a foto não é real, mas assim, a pessoa quer se ver bonita numa foto, então não tem nada de errado sem distorcer, sem transformar a pessoa, fazer pequenos ajustes, que também o fotógrafo que vai fazer logo, que vai fazer a foto, ele também vai buscar o ângulo mais adequado para poder trazer a beleza daquilo que ele quer fotografar, mas às vezes passou alguma coisa que não era exatamente o que ele queria, poxa, não tem nada de errado a gente ir lá fazer uma edição leve naquilo para que a gente torne a foto mais bonita, a gente não arruma tantas vezes a luz numa foto, então pô, mas não foi aquilo que eu vi, o céu não estava tão azul daquele jeito, a gente arruma a iluminação para que a foto fique mais bonita, não quer dizer que ela não existiu, que o momento não existiu, ele existiu sim, então eu acho que a gente precisa estar atento a essa questão da tecnologia para usar a nosso favor, porque se a gente for pensar o seguinte, olha só, eu lembro uma vez que eu li faz uns quatro ou cinco anos uma reportagem que dizia que 2024 seria o ponto da virada, em que os smartphones iriam ultrapassar as câmeras profissionais, e a gente vê que os smartphones evoluíram demais, as câmeras de smartphone hoje são excelentes, mas ela não te dá a possibilidade que uma lente, que uma câmera com lente intercambiável te dá, ela te dá mais possibilidade de trabalhar, esse é o diferencial, aí com os processadores de, 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 fantásticos que hoje tem nos smartphones, as câmeras não tem a mesma capacidade de processamento, então eles superam de um lado, mas do outro lado continua Canon, Nikon, Sony, dentre tantas outras máquinas, investindo tanto também em processamento, também em lentes, também principalmente nas câmeras como um todo, para que ele consiga ter um resultado diferenciado, então a gente vai ver o celular, pô, o celular tem uma capacidade de processamento absurda, mas o sensorzinho é desse tamanho, aí tu pega um sensor full frame bem maior, obviamente a gente consegue captar mais luz e consegue te dar um resultado diferenciado, então o que que eu penso a respeito dessa questão da tecnologia, a gente precisa hoje é fazer com que, trazer ela a nosso favor, independente de fazer uma foto com smartphone, smartphone, você vai fazer uma foto com uma câmera, independente se é cropada, se é full frame, o que for, poxa, a gente registrar o momento e a gente consegue ter fotos de altíssima qualidade com qualquer equipamento, né, se a gente tiver um pouquinho de técnica, desenvolver um pouquinho a técnica, ter um pouquinho de paciência para executar também a foto, que fotografia é um exercício de paciência, é um processo, né, também, é uma construção, processo de construção, isso, a palavra é essa, construção, eu acho que a gente consegue fazer foto de tudo que é jeito, e para o meu caso, como é uma questão de hobby, às vezes eu tenho, nesse meu álbum de viagem, nesse meu fotolivro, eu tenho fotos, às vezes, de smartphone, de câmera fotográfica, às vezes, mais de uma câmera fotográfica, inclusive, né, às vezes a gente, pô, às vezes, teve época que eu saía com uma camerazinha portátilzinha, que eu sabia que ia fazer uma foto um pouquinho melhor, porque eu vou para um lugar que não vou levar um trambolho, não vou levar um equipamento com uma 100 400 para fazer uma foto, aí o cara pega lá, eu tenho uma Samsungzinha ainda, das antigas, 16 megapixels ali, 21 vezes de zoom óptico, opa, isso aqui ainda é útil, por incrível que pareça, e a gente olha as fotos no meio de todas as outras, o cara não diz que foi feito no outro equipamento, porque a luz está adequada, o dia está legal, e como o objetivo não é fazer, como a gente falou já, uma fine art, é simplesmente registrar o momento, pô, faz cada foto bonito, então, eu acho que a fotografia é mais esse olhar, é mais essa questão de o que eu consegui registrar com aquilo ali, sim, às vezes não é tanto, meu Deus, mas ficou com ruído demais, cara, tu pegou o momento, tu pegou a foto, tu conseguiu captar aquilo, poxa, ruído hoje em dia, se desprender dessas coisas, e a gente usa a tecnologia justamente para reduzir esse ruído de novo, exatamente, exatamente, Marcão, o papo está massa demais aqui, cara, e eu queria saber de um conselho que tu pode dar para quem talvez é um amador, porque a gente tem que entender bem a diferença, e eu gosto de deixar isso bem claro, a diferença entre um amador e um profissional, a única coisa que tem diferente entre esses dois é apenas o valor monetário que você recebe, porque eu, quando saio com a minha família para ir fotografar ou para ir passear, esse dia a gente fez um piquenique aqui na praça, cara, eu vim com a minha câmera, coisa que eu não fazia fazia tempo, e ali eu não estava como um profissional, por mais que a câmera, a gente julga ser uma pró, uma profissional, mas na realidade é uma câmera com mais recursos, e o profissional que executa essa função é o que ganha dinheiro ou não, é a mesma coisa, você tem o mesmo equipamento que o meu, você tem a mesma câmera, a mesma lente, etc, mas você não ganha dinheiro, então você se torna um amador, então naquele momento eu estava como um amador, e o amador não quer dizer que é uma coisa ruim, mas sim a pessoa que ama aquilo que ela está fazendo, aquele exercício, que em uma hora de lazer, a gente está ali de boa, cara, hoje eu quero curtir, e qual é o conselho que tu dá para os nossos fotógrafos amadores que estão nos assistindo aí, que gostam de fotografia, mas talvez não leva com tanto cuidado assim como tu leva? Eu acho que quando tu falaste a questão do amor ela é fundamental, o amador ele faz porque ele gosta, ele não faz porque ele tem que fazer, o profissional muitas vezes ele não está afim de fazer aquilo e vai fazer, e mesmo como amador a gente tem muito amador que tecnicamente se especializou de um jeito que tecnicamente ele está muito à frente de diversos profissionais da área da fotografia, porque a gente tem muita gente que faz eventos em que ele só trabalha aquele mundinho mas a parte técnica como um todo ele não sabe ele faz aquilo porque ele já viu que aquilo funciona mas ele não sabe exatamente o porquê e tem muita amador que vai atrás dessa parte técnica e eu sou um desses caras que procuro muito desenvolver a questão técnica primeiro conhecer o equipamento se eu conhecer o equipamento eu consigo extrair não adianta eu ter uma vamos até uma câmera que ainda não saiu mas está para sair a tal da R1 da Canon não adianta eu ter uma R1 na mão e eu não saber o que eu vou fazer com ela se eu não souber os recursos o que ela pode me proporcionar eu vou tirar a foto a mesma coisa se eu tivesse com um SL3 na mão não vai mudar nada então o resultado vai ser semelhante então a questão é primeiro se você faz porque gosta tenta te especializar um pouquinho tenta ter um pouquinho mais de conhecimento para poder elevar um pouquinho esse teu nível de fotografia eu acho que esse é o caminho porque a foto que faz uma câmera simples no celular ou numa câmera profissional se eu tiver um pouquinho de técnica eu elevo em qualquer um dos dois padrões mas eu digo o seguinte fotografe tem que fotografar tem que clicar bastante clicando bastante a gente vai vai ter alguns retratos que a gente vai gostar bastante sabe eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista é de um profissional da fotografia que ele disse o seguinte vocês acham que as minhas fotos são só essas que vocês veem aí postadas lindas maravilhosas ele disse assim eu faço às vezes 100 fotos para sair uma daquela então não são só vocês que fazem fotos ruins ele usou esse termo vocês eu também faço muita foto ruim que chega no final e o resultado não é aquele que eu queria mas eu insisto até achar a minha foto a foto da viagem até eu achar aquela foto eu achei aquela foto opa agora eu estou contente pelo dia de hoje então é assim não é só a gente então a gente vai fazer muita foto e daqui a pouco a gente passa uma delas que às vezes vocês até sem querer no meio putz que foto bonita peguei sem querer ou por querer eu peguei um momento fantástico isso é muito legal e quando a gente olha aquela foto a gente dá aquele sorriso na frente da tela eu achei que massa que legal que eu cheguei e o Amador é assim ele não vai fazer tanta foto bonita mas ele vai achar a foto dele ele vai chegar aquele momento que ele vai eternizar e vai mostrar para a família todo esse poste que ficou bonito e ele vai querer postar na rede social aquela coisa toda cara pô mano que aula né Gutão que inspiração sensacional rapaz foi um tapa na cara tá eu e aqui Jeremias a gente tá de boca aberta não pô é outro pô cara que bom cara que bom te ter aqui hoje para trazer tudo isso para a gente e Marco para a gente fechar aqui o nosso nosso papo nossa conversa geralmente a gente faz três perguntas aqui de bate pronto o que que tu pode nos falar comentar obviamente do que foi mais difícil para ti na tua vida pessoal na tua carreira profissional ou até mesmo na tua fotografia amadora que tu mano uff isso aqui eu não esperava né olha essa essa pergunta ela é profunda e ela é difícil de responder porque a vida é feita de diversos momentos e eu sou um cara que se acontecer alguma coisa muito ruim para mim agora eu não sou de marcar esse momento eu sou geralmente geralmente por exemplo assim ó vamos fazer uma brincadeira aqui né mas assim ó eu briguei com alguém por algum motivo cara daqui a um ano geralmente eu nem lembro porque que eu briguei eu sei que a gente brigou que a gente se desentendeu mas daqui a pouco tá tudo bem tem gente que guarda aquilo e daqui a três anos vai te jogar na cara mas aquele dia tu me falou isso 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 cara eu não lembro se for coisa boa eu lembro sim então eu sou um cara que sou de marcar os momentos bons claro tiveram momentos ruins na nossa vida tanto profissional eu lembro de um momento na minha carreira de militar a gente sempre falou muito que é muito importante a classificação no curso então do curso todo a gente se esforça então eu terminei em segundo lugar da minha turma de uma turma poxa primeiro colocado a minha turma hoje é promotor de justiça não está mais na polícia e era um cara assim absurdo uma capacidade técnica capacidade intelectual absurda e a gente brincava que só dava pra lutar pelo segundo lugar então eu fui o primeiro lugar daquilo que seria possível vamos dizer assim e a gente projeta isso na carreira poxa eu estou na frente dos outros 28 da turma em algum momento aconteceu de não há promoção por questões políticas eu ser preterido e outros da minha turma avançarem no processo e aquilo me magoou muito e aquilo me deixou uma semana muito ruim até o dia que eu pensei peraí peraí tem ainda mais 20 anos de polícia pela frente vou ficar com isso não esquece deixa pra trás passou e volta a trabalhar com afinco volta a fazer aquilo pô eu faço sou policial por amor eu gosto que eu faço gosto muito então assim não adianta ficar pensando nisso não foi um momento profissionalmente difícil mas que superei em uma semana superei nunca mais voltei naquele ponto e assim pô isso aqui passou e na nossa vida pessoal às vezes tem alguns momentos também que nos atrapalham mas como eu falei eu lembro dos bons os bons eu lembro todos mas os momentos ruins é assim eu logo esqueço e passa e ele deixa de ser tão ruim assim porque a gente acaba esquecendo cara e de modo geral qual que é a dúvida que hoje tu tem uma dúvida atual que tu ainda não encontrou uma resposta pra esse questionamento nossa calma agora é o momento mais profundo ainda eu sou um cara muito da razão então pra mim é muito o que aqui eu consigo visualizar eu consigo tocar o que eu consigo sentir mais próximo ele tá mais fácil eu tenho dificuldade de ir além eu tenho dificuldade de enxergar além do que os olhos às vezes veem sabe vamos dizer assim vamos trazer pro mundo espiritual vamos trazer pra esse lado um pouquinho lá em casa a gente encontra de certa forma equilíbrio a minha esposa é muito espiritualizada ela é uma pessoa muito dedicada a esse lado e é importante ter esse equilíbrio na família uma pessoa que e o meu filho puxou muito a ela nesse aspecto isso é muito legal que ele não me puxou que eu sou um cara muito da razão então isso me abriu os olhos pra muita coisa que eu não pensava eu não conseguia pensar nesse aspecto e hoje poxa não é porque eu não consigo entender não é porque eu não consigo sentir que não existe então eu sou um cara que apesar de às vezes não conseguir enxergar esse outro lado eu respeito demais talvez pra ter dentro de casa uma pessoa que seja bastante ligada a esse aspecto sabe então isso é bastante eu não consigo explicar eu não consigo enxergar algumas coisas mas hoje eu consigo entender que opa existe eu não tô vendo mas alguém está alguém está e eu tenho que procurar chegar nesse outro nesse outro lado e ver isso o que não é fácil nada fácil nada fácil e cara pra fechar a gente vai passar essa vida vai continuar né mas a gente tem a certeza eu acredito que se não desligar o disjuntolado do youtube esse vídeo vai ficar eternizado aqui pra várias outras gerações e eu queria saber qual que é a tua mensagem final qual que são as tuas últimas palavras qual que é o teu epitáfio vou usar uma coisa que é bem clichê pra morrer basta estar vivo pra morrer basta estar vivo a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe daqui a duas horas a gente não sabe daqui a dez minutos então viver intensamente cada momento então eu digo o seguinte é sem fazer besteira sem colocar os pés pelas mãos não é isso mas o que está fazendo tenta fazer da melhor maneira possível nem sempre a gente consegue mas eu tenho tentado eu tenho me empenhado em ser o melhor pai em ser mais carlos com meus filhos tentando ser o melhor marido mais parceiro da minha esposa e isso é uma busca constante o que fazer faz bem feito agora pintou oportunidade de viagem não penso duas vezes eu gosto então eu digo assim ah tem que trocar de carro cara trocar de carro ou viajar vou viajar vou viajar daí tem aquele nosso hobby a questão das lentes poxa quero vou trocar essa lente quero provar essa lente eu vou pegar essa lente vou testar vou fazer aquilo vou fazer essa foto que eu estou querendo então eu faço muito isso eu acho que a gente tem que viver intensamente tudo o que a gente faz se a gente viver intensamente tudo o que a gente faz eu acho que a gente está mais próximo de chegar na felicidade ô Gutão que aula hein irmão que aula cara eu não esperava menos que isso porque eu acho que a academia te molda como ser humano então ele como o mestre da academia eu estou falando academia militar é traz esse todo esse esse conceito né e muito grato Marco pela tua vinda aqui conosco ter aceito o convite que Deus te abençoe e prospere tua família tua saúde teus filhos tá muito obrigado mesmo de coração poxa eu é que agradeço aí o convite a oportunidade e quando a gente fala que a academia molda ela não molda negativamente a academia militar ela ela as vezes as pessoas pensam que a que quando a gente fala de disciplina a gente está falando só da rigidez militar não disciplina é pra vida disciplina é pra vida é pra tudo queres fazer teu podcast dar certo se tu não tiver disciplina tu não vai ter porque não tem como funcionar sem dedicação sem disciplina sem observar cada detalhe pra que eu possa executar da melhor maneira possível e assim funciona sei lá um dia melhorando uma lente no outro dia trazendo uma iluminação diferente então assim a gente tem que ter disciplina tu vai te concentrar tu vai ver quem são as pessoas que tu vai conversar aqui tu vai se informar delas pra poder saber o que perguntar pras pessoas não adianta tu chegar aqui não saber quem eu sou de onde eu vim o que eu faço tu não vai conseguir chegar no resultado possível depois de crescer então essa disciplina que vocês tem que ter aqui como equipe vai fazer funcionar então a disciplina é fundamental pra tudo e sempre digo isso pros meus policiais militares que estão lá em formação que a disciplina é pra vida não é só pra vida militar é pra vida como um todo Marcão cara muito obrigado cara a gente está muito agradecido muito feliz de ter esse tempo de qualidade né e o que é mais legal assim pô tu não é um profissional mas tu é um amador e tem um cuidado tem um zelo e isso me impressionou impactou e eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas porque esse amor que tu tens pela fotografia cara é algo assim que é inspirador pra gente também e nos motiva né a seguir nesse caminho e é óbvio que tu não vai embora sem receber aqui uma lembrancinha do nosso podcast do nosso queridaço aqui Guto Campos que fez especialmente pra você poxa que legal de forma totalmente honra Guto poxa caramba muito obrigado coisa linda olha aqui olha aí cara cada peça é especial né cada peça é especial cara que top que top que top isso aqui isso aqui vai vai estar ali lá na minha sala lá na academia de polícia né pra gente pra gente tá saboreando as bebidas que a gente toma lá eu sou viciado na coca zero vai ter coca zero aqui dentro vai ter coca zero tem alguns momentos de chocolatinho quente mas coca zero eu ia falar eu ia ser maior do cara dizer a porcaria da coca zero porque não deixa de ser porcaria mas assim ó uma coisinha triste cara ô Marco a coca zero vai ter outro sabor dentro dessa vai ter um outro sabor com certeza e fora não só o sabor né olha o charme isso aqui tá aqui outro tá aqui pô isso aqui é outro padrão a coca fica até gostosa oi a coca fica até gostosa fica boa mais gostosa ainda já é boa coisa né eu vou lançar um desafio aqui Marco vamos lá bora eu vou querer uma foto lá na tua sala fechado da cerâmica boa coca cola zero vai tá vai tá aí eu quero ver desafio lançado foto desafio aceito logo logo a ser desafio lançado e aceito e logo logo vai ser cumprido o desafio boa 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 eu gosto do desafio sempre gostei de ser desafiado cara muito obrigado tá obrigado mesmo por esse tempo aí com a gente tá e quem sabe a gente né vem na parte 2 pra trazer a foto né fazer uma parte 2 pra falar mais de tecnologia da R1 da R5 bora de cuidados e bora lá bora é isso aí meu amigo tá vamos lá vamos lá bem gente esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da fotografia exponencial um lugar onde a gente recebe os nossos amigos pessoas que nós admiramos né e tem um carinho muito grande pela fotografia e tem algo pra colaborar pro nosso mercado então se você ficou até agora aqui no nosso episódio você vai comprovar escrevendo a palavra PM porque a gente recebeu um PM fotógrafo aqui irmão que não é qualquer um que recebe do podcast então você vai colocar aqui nos comentários aqui a palavra PM pra mostrar que você viu esse episódio eu já te convido pra seguir aqui o nosso canal seja membro do nosso canal e também ative os sininhos pra receber as notificações curta compartilhe com todo mundo e eu te vejo na próxima e eu te vejo